Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago e a Pitada de História de hoje, além de ser uma aula, é um manifesto contra o abandono do nosso patrimônio cultural, do nosso patrimônio histórico. Falaremos do Cine Teatro Recreio Benjamim na cidade de Timbaúba, um prédio secular que está abandonado sem nenhum cuidado do poder público. Vamos conhecer essa história agora, aqui na Asi. Pitadas de História Este é o Cine Teatro Recreio Benjamim, popularmente chamado de Cacaré, localizado no marco zero da cidade de Timbaúba, na rua Doutor Alcebio, número 17, e conta com 1.250 metros de área construída. É uma construção em estilo neoclássico que foi edificada por Jader de Andrade e inaugurada no dia 5 de março de 1916. Era um local de reunião de pessoas interessadas em música e teatro, de encontros dançantes e recreativos, de conferências literárias e ainda de movimentos filantrópicos e espetáculos beneficientes. Posteriormente, o prédio original foi demolido e, no seu lugar, em 1924, surgiu o edifício, que hoje existe, que, como nós podemos ver, é uma fachada de inspiração atlética, ostentando cinco largas portas protegidas por um altêndio. Em destaque, em sua construção, as colunas de ferro fundido, trabalhado no início do século XX, vindos da Inglaterra, bem como o palco, que possui as mesmas dimensões do Teatro Santos Abel no Recife. Originalmente, quando estava tudo construído, tudo organizado, são 13 metros de largura por 10 metros de profundidade e uma altura de 15 metros, além de uma boca de cena com um arco de 9 metros e meio de largura por 4,20 de altura. O Cineteatro Recreio Benjamin esteve em funcionamento por cerca de 40 anos, até o final da década de 50. Depois, segundo informações de uma publicação da Prefeitura de Timbaúba, o Cineteatro foi utilizado somente como cinema. Agora, vejam só, esse prédio é tombado, isso quer dizer que ele é protegido por lei, tombado pelo governo do estado de Pernambuco. O tombamento pela Fundarpe ocorreu através da lei nº 8.444, de 28 de fevereiro de 1983, e publicado em diário oficial no dia 1º de março desse mesmo ano. Esse tombamento está registrado no livro do tomba nº 2, de edifícios e monumentos isolados. Mesmo tombado, como nós estamos vendo, para a nossa tristeza, está em total abandono. Inclusive, a Prefeitura entrou com uma ação de desapropriação no dia 15 de maio de 2013. Veja há quanto tempo isso está acontecendo. que tramita na primeira vara de justiça dessa comarca, processo, o número está aí, eu estou colocando para vocês lerem, sendo concedida a liminar de emissão de posse do imóvel no dia 2 de junho de 2013. A pessoa que abriu as portas para que pudesse filmar, disse que restauradores levaram as poltronas, nós vemos uns ganchos no chão, que eram das antigas poltronas, para restaurar. Podemos ver sinais técnicos de avaliação de tintas usadas ao longo dos anos, e nada mais do que isso da presença aqui do poder público. Nossa história em total e absoluto abandono. E infelizmente, você aprende aqui nas... Pitadas de História Pitadas de História